Olá, as inscrições para os novos cursos de tecnologia e educação oferecidos pela rede de ensino de Barueri vão só até amanhã, hein? E a oportunidade é boa demais. O curso é destinado para alunos do quinto ao nono ano da rede municipal de ensino. As aulas acontecerão no contraturno escolar. Durante esse período, os estudantes vão aprender sobre o mundo virtual, a internet das coisas, comunicação digital e até as oficinas de games. Bem legal, né não? Mais detalhes sobre cada um dos cursos pode ser conferido no Portal da Educação, onde também está disponível o formulário de inscrição. Mas como eu falei lá no começo, o prazo de inscrição termina amanhã, então corre lá para garantir a sua vaga. Eu volto amanhã para falar mais sobre tudo o que acontece na cidade. Até lá, tchau!